Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! Vou pegar um café na mão. Vou ele ir por um smoke? Sim, ele vai! Ele vai ter um! Mas o T-Mate vai ter um mais. Você pode ver. Ele vai ter um. Ele vai ter um. Ele vai ter um. Ele vai ter um. Sim, ele vai ter um. Ele vai ter um... Ele vai ter um. Ele vai ter um. Ó! E agora, ele vai ter um golpe de punição. Ele vai ter um e que dá um bem ca seinen consumers. Existe minhas. Ele vai ter um. Ele vai ter o para ele. O! Ele vai ter um primeiro盒. Ele vai ter onelle. Não vai ter um goremino. Ele vai ter 10 Ele vai ter o no tamanhoDo. 4 segundos, não há tempo! Até quem vai conseguir! Confia! Confia que tá pegando, velho! Base é eu, Spack! Mais um, Michel! Base, base, base zoado, base zoado! X1! Joga o seu, meu Deus do céu, velho! Ai, meu Deus do céu, velho! Vou jogar aqui, ó, do chute aqui, tá? Tá, eu vou reanobar esse ponto. Mais um que se fechou, chegando agora! Que isso! Chegando, hein? Olha o delivery! Chegou o delivery! Chegando! Motoboy batendo a porta, bem pra cima! Já levou aqui o pacote pra parte da entrada do prédio! E aí o Vernd vai terminar a entrega? Não! Aí o Zory pra buscar o abate! E agora sobrou aí o Hood, sozinho no mundo! Contra três, precisa do clutch! Vem pra cima, vem tentando marotar ali pelo Summit! O campo vai fazer a passagem e acaba sendo eliminado! Tem mais um jogador e o outro deu a volta! Ele vai tentando buscar informação! Agora encontrou o jogador ali por cima! E olha o problema, porque a equipe da Keyos não tem o kit defuse! Tem sim no kit! Então tem um tempinho a mais! E agora vem pra cima pra tentar buscar o defuse! Vai tentar te amar na drogação! Perdeu! Hood! Olha o clutch! Volteje sozinho! E vai tomar bala! Tem um sandwich bom! Tem um sandwich bom! Ah! Nossa! Porra! Porra! Tá aí ó! É isso que você queria! Emoção 5%! É isso! E ela vem mano! E ela vem! Ela tem carro! Ela vem mano! Eu ainda não vou liberar o... Eu vou no limite velho! Eu vou no limite! Eu vou no limite e fumou! Achei! Laura abandonou! No Brasil! NT Total! Fala! Olha aí! Pegador de costas! E no spray leva o terceiro! Que jogadinha do... Que marotadinha do Pune papai! E é isso! 5K no Pune! Leva o time inteiro! Esculacha! Acaba com o joguinho! Olha! Olha o visual legal essa pista! Salve Gal! Perdi meu emprego por causa do coronga! Cheio de dividas! Mas sigo aqui e graças aos poentes posso manda MSG! Um dia serei sub! Você é foda-braço! Tamo junto mano! Eu vou te dar um sub velho! Vou te dar um sub! Porque aí né! Eu não... Não consigo te dar um emprego! Porque eu não consigo empregar todos os brasileirinhos! Temos que perderam o emprego! Mas um sub a gente consegue né! O C4 tá lá! O C4 tá no bomb! Vem o Kayn pra colocar ela no chão aí na direção da varanda! E agora o Fallenzão vai ter que se responsabilizar por essa! O Kayn tenta subir na caixa pra fazer um ângulo surpreendente! Mas o Zori hoje tá muito quente! Fallen vai achar essa eliminação! Leva também o Zori! Ele pode trocar sua WP! Ele vai deixando uma HE aqui na parte de baixo! O Click! Não acontece! Fallen! Fallen! Ele leva mais um jogador impressionante! O Click agora! Vem! Vem com tudo! O Ruri! O Ruri não! O Zori! Vem! 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 Meu Deus do céu! O Verdadeiro Nuclete é dele! Pra quem me pergunta qual curso de CSGO eu indico, eu indico 100% o Guia Global! Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo! Por isso clique no link da descrição e confira a qualidade do curso! Meu Deus! É assim que a gente quer que comece! De Cezé avançando bebaço! Já levando dois! Avançando bebaço! Levando dois bidão! Olha! Senão vai ter twist aí! Perigoso! Agora aparece o Meir! Conseguiu buscar um! Leva os outros três jogadores! Ponto! E BR Pistol! Perfeitinho! Meir! Meir! KNG na cobertura lá pelo fundo! Fallen! Olha! Duas Alpes cantando! Em cima ali do vagão! O Ruri consegue a kill! O KNG acaba sendo eliminado! Meir! Ver muito rápido! Zinai Smoke! Tem um avanço! Olha só o que faz o Dotto! Chega o Taco pelas costas! Agora um pouco mais! O Taco está sem... Não! Tem um defuse na verdade! O Taco vai clicar! Fallen vai deslocar ele! Mas pegou no pé do Taco! Pegou o Zuri! Fallen não! Já entendeu onde está o segundo! Vai dando a cobertura! O Fallen! O Taco desarma! E o Fallen busca o Abate! 5 ao UR! Se alguém quiser me explicar o que aconteceu nesse round! Como que os TRs já estavam ali dentro! Não! Encontra ali o spray! Perfeito! Enquanto lá vem a rapaziada agora avançando! Que a gente já percebeu aqui pelo avanço óleo! E consegue arrastar muito bem a mira! Mas o avanço do Sol de Tec9 vai pegar de lado! Valorizou bastante! A jogada se complicou! Quatro vezes! Hehehe! O Mish é brabo demais! Começa a não pôr a ravuta em quatro! E desce ali! Opa! Trenzinho da Alegria! Mas é fácil levar o primeiro! O Sol consegue trazer de volta por aqui! Vem pressão em direção 17A pelo que parece! O Feir faz uma boa smoke para se defender um pouquinho! Vem a movimentação da virada dela! Segurou o outro! Segurou ele! Que a gente leva mais um! O Feir pode não entender o Zuri! E agora são 2x3! Nossa! A movimentação! A resposta do Feir é insana! E olha aí o KNG! Ficar de olho nesse posicionamento do Zuri! Fala e consegue a eliminação! Vai ter a troca rápida! Demais! O Zuri estreifou! Quietinho! Vai ser pico de costas! Pode ir, Feir! Pode ir! Tem respaldo! Coisa linda! Vai garantir essa eliminação importante! 3 contra 2 agora! Uma molotov nas mãos do Dotto! Tem a Smoke ainda nas mãos do Feir! Pode tentar counterar essa jogada! A Smoke já vai sendo utilizada por ali! Abertura! Falenzão! E agora é a hora! Fergode vai clicando na C4! Vem a cobertura! Tchuuu! Tchuuu! E agora o Sword soltou no caminho! O KNG enquanto isso vai levar junto do Feir! O Ruri! Já busca o primeiro! Já está no segundo! O KNG garante esse controle! Mas aí o Zuri está de volta! Que bala do Zuri! Vem o avanço agora do KN! Pra tentar complicar! Mas sai um jogador ali pelo CT! Era o Slowy! Ele consegue a eliminação! C4 plantada! Lembrando que o Taco comprou a molotov! O Mern já vai pertinho aqui escutando toda essa movimentação! Bidão! Olha o Slowy castigado! Era o defuse! Era a Smoke! O Mern já leva ali! Mas não faz! Levou agora o Dotto! E deixa o Zuri sozinho! Não encontra o kit! Perdido no meio do caminho! O Taco tem a molotov também! O round vai ser nosso! Vai ser do BBR mais uma vez! É o 13! Atenção! Ficar confirmado! E volta a buscar a sua AK-47 aqui enquanto o Fallen fica cravado em cima do 5! Esperando alguém aparecer! Taquinho vai ganhando espaço na região do fundo que está sendo marcado ali pelo Sol! Mas marcada pela metade! Bidão! Temos duas Smokes na ligação dropadas também! Olha só o Taco chegando! Essa Smoke aqui que ele cria! Para fazer o avanço agora! Vai chegar! O Sol não está de olho! Mas o Fallen levou esse! O Taco vai clicar! Vai para o plant nos últimos segundos! Dotto! Preso dentro da fumaça! Pode antecipar a Smoke! O que vai estar esperando seu compelho! Esse aproximado vem! Bom fato! Um momentinho! Caiu agora o primeiro! Tá pegando o segundo! E agora é só mais um! Lugarist! Tchum tchum! Toma no pele! O disparo! E é eliminado! Vitória do BBR! 16 a 3 aqui no terceiro mapa! Vitória de 2 a 1 de virada mais gostoso! Meu Deus do céu!